Olá galera, aqui é o Fabinho do canal Hadouk Nitu e hoje o que eu vou apresentar por vocês vai ser a nova demo de PES 2016, essa nova versão que logo logo vai sair e vamos ver se ela vai ser melhor que a de 2015 e quem vai jogar essa partida vai ser o meu primo André que tá aqui comigo. Agora vamos dar um passo nesse carinho. Ele que joga essa franquia há bastante tempo, então vamos ver qual vai ser a impressão dele e a de vocês também, eu sou mais o FIFA, estou mais acostumado com o FIFA, então vamos ver, vamos analisar como vai ficar o jogo aqui. Então sim, bora para essa partida aqui da demo PES 2016. Esse jogo que não vai ter, é só no Facebook e no YouTube. Se não... Aqui vai ser Juventus contra a seleção brasileira. Mas olha só, o Messi fumou uma bola, meu Deus lhe meu. Olha o detalhe do rosto dos jogadores, que bem feito, bem bonito, capricharam bastante mesmo, o Neymar tá muito parecido. E olha, bem melhor do que a versão do FIFA, os jogadores também mais caprichados do que no FIFA, gostei bastante dessa parte. Vamos para o Hino Nacional Brasileiro, tudo com um olho de bulica aqui, arregalado né, mas o detalhe da pele deles, tá bem... Olha aí, tá vendo, ele compreendeu? Legal! O Davi Luiz ali, o Jefferson, bem bacana mesmo, ó. Neymar, a expressão deles ali, olha o detalhe do cabelo, do rosto. Vai levar um laço pra ele aprender. Muito legal mesmo. Pra vocês aí que não conhecem o canal Hadouk no YouTube, dê uma passadinha lá, se inscrevam e vejam os gameplays ali. A gente tá tentando fazer sempre o melhor que pode, com pouco equipamento aí no começo, né, não é nada fácil. Tem a comunidade no Facebook também, Hadouk no YouTube, dê uma passadinha também. Lá tem sobre, notícia sobre jogos, né, sobre os filmes também. E é isso aí então, vamos embora com essa partida. Detalhe da bola ali, bem caprichado, bem bonito. Vamos lá então, pra esse início de jogo. Juventus contra a Seleção Brasileira. Vamos ver se não vai dar igual a partida contra a Alemanha aí, 7x1. Vamos ver então. Morata aí carregando a bola, se aproximando da grande área. Olha o lance, é... Morata! Um pouquinho. Nesse início de jogo aqui, logo. Seleção Brasileira tomando um gol assim. Vamos ao replay. Quer dizer... Não vamos ao replay, né? Vamos cortar essa bagaça aí. 1x0 para Juventus. Aqui na Arena do Corinthians, é nóis, mano. É Corinthians, mano. Vidal com a bola de novo, se aproximando aqui. Na grande área. Olho no lance, é... Gol! Vidal! Ampliando aqui para Juventus. 2x0 em cima da Seleção Brasileira. Que não tá com nada. Ah, mas é uma bicheira mesmo. Tá ruim pra caralho isso aqui. Igual, na realidade, né? Praticamente, a Seleção Brasileira tá feio mesmo. Defesa de Jefferson. Pelo que eu tô notando aqui nesse jogo, além dos gráficos estarem bem mais bonitos, né? Os jogadores bem caprichados. Aí de letra, mano! A jogabilidade do jogo está bem fluída, bem suave, plástica, digamos assim. Vamos aí um replay. Aí vocês podem notar a evolução gráfica. De letra, hein? Olha! Olha, mano! Esse é regador, né? Essas carninhas que perdem para... É, eu testei a demo do PES 2015, e comparado com esse, é esse que tá bem mais melhor. Vamos ver uma cobrança de escanteio. Pirulo na cobrança. Quase mais um gol aí de Vidal de cabeça. Seleção Brasileira sai com Felipe Luiz aí na zaga. Elias com a bola. Carregando aí, tentando avançar. Olha, os caras vão à gaveta, homem. Marquise consegue recuperar a bola para Juventus. Nossa, nome mais esquisito esse jogador. Lichsteiner. Com a bola. Marquise de novo. Vamos ver. Acho que vai ser mais um gol aqui. Pogba. Gol! Vamos, Marquise! Da Juventus! Vamos ao replay desse terceiro gol aqui. O Jefferson quando olhou para a bola já tinha passado. Então, André, o que você tá achando de ser... Bem mais melhor do que a outra, né? Essa versão vai ser bem mais melhor então? É. Olha o detalhe do cabelo. O rosto do jogador tá caprichado demais, mano. O uniforme deles. Eu que venho acompanhando o Fifa aí há muito tempo. Achei bem melhor essa versão aqui do PES 2016. Vamos comparar aí quando sair a versão do Fifa 16. Vamos ver qual que vai ser melhor dessa vez. Porque o Fifa ultimamente tá dando um baile no PES. Vamos ver se a Konami consegue recuperar a dianteira com o PES 2016. Né? Praticamente eu gosto mais do Fifa, mas... Eu tô torcendo pra que o PES saia um jogo bem melhor pra... Quanto mais concorrência, melhor vai ser, né? As versões deles. É... Sempre há uma concorrência aí entre PES e Fifa. E quem ganha com isso somos nós. Pes... Ixi, Ficão. Não adianta nem a perna. Meu pé tá bem vestido. O PES. É... Pelo que eu vi, é por enquanto, pelo menos a grama do... Acertei errado o botão aqui. Vamos botar na bolinha novo. A grama do campo A versão do FIFA A de 2015 Que eu tenho Ela está Na minha opinião, não sei onde vocês Vocês vão analisar o gameplay E ver qual é a melhor Mas a grama do campo Na versão do FIFA Ela está bem mais bonita A grama Mas comparado aos jogadores Essa versão do PES aqui está monstruosa Os jogadores estão bem mais bonitos Caprichados Bem mais modelados Fixalmente Diego Tardelli com a bola Fernandinho Juventus consegue recuperar A bola com Pogba Passa para a erva verde Erva mate Piro agora com a bola Vidal avança para o meio de campo Marquísio Aí jogador da Juventus Pedindo a bola Teres E quando consegue pegar a bola Dá o que? Impedimento Vamos pegar uma tesoura E cortar essa linha aqui Sempre é isso Então vamos lá para a cobrança De impedimento Felipe Luiz Davi Luiz agora com a bola Elias Meio de campo Fernandinho Número 5 Diego Tardelli Tenta avançar Mas perde a bola Neymar Com a bola aqui no meio de dois Brinca Mas perde a bola Morata Para Juventus Marquizo Se aproximando aqui Da entrada da grande área Morata novamente Olho no lance Barco para fora Tenta acertar um passarinho Que está cruzando Por cima do estádio Muito forte Meu Deus Vai atravessar Pesa aqui com essa versão Está fazendo 20 anos Já no mundo dos games Comemorando o 20º aniversário De 1995 a 2015 Encerra-se o primeiro tempo 3 a 0 para Juventus Aqui na arena Do Corinthians Olha a cabeça Vai dar uma bunda Vamos lá então Para o segundo tempo Seleção Brasileira Saindo com a bola Felipe Coutinho Pirlo recupera a bola Para Juventus Vidal carrega a bola Pelo meio de campo Passa para Morata 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 aí Ver o Vidal Livre Toca a bola De novo Goal Goal Olha o detalhe No rosto do goleiro Da seleção O Jefferson O Suarez Correndo pelo rosto Incrível Incrível mesmo Parabéns A modelagem dos jogadores Está ótima Até que enfim Fizeram um jogo Melhor do jogo É, meu primo Está empolgado com o jogo Ele que gosta bastante Do PES Está adorando Esse jogo 4 a 0 Para Juventus Então é isso aí Galera Vocês que vão decidir O que acharam Dessa versão Do PES Se é melhor Ou não Eu praticamente Como jogador de FIFA Eu joguei a demo Do 2015 E essa aí Está sobressaindo Bem melhor Do que a antiga versão E é torcer aí Para que saia Um jogo Com boa qualidade Para vocês Então analisem aí Vejam o que vocês acham Do PES 2016 E Obrigado a todos Que estão Acompanhando o nosso canal No YouTube E Para quem não conhece Visite-nos Se quiserem Se inscrevam Para quebrar A coisa novo E Obrigado a todos Valeu Fico aqui com essa Gameplay aí Continuem Assistindo E Até a próxima Valeu